Mas como é que é que você me cai na história de Catarina, Januário? Como é que você ajuda a Catarina a fugir? Diz pra mim, onde é que é que você deixou a minha mulher? Não, e eu deixei ela na rua, ela quis ficar na rua, ela e o menino busca pé. Busca pé, busca pé, esse é outro que há de se ver comigo, busca pé. Quer dizer então que o senhor não sabe onde é que ela tá? Não, seu Pituqueu, eu já disse que eu não sei. Que diabo, mas que diabo onde é que é que se meteu Catarina? Ah, com licença, tenho um assunto a resolver com o Petrúquio. Ai, ó, não tem assunto nenhum pra resolver, não. Ouça os sinos tocarem. Então sua mulherzinha fugiu? O que foi que você fez de tão agradável, hein? Quis beijá-la? Não é da sua conta, não. Espere. O sino vai tocar pela última vez. Meu Deus docema, que diabo de sino que é esse? Ah, última chamada, Petrúquio. Ainda estou livre, amanhã não estarei mais. Bem, se quiser eu vou embora com você. Eu tenho dinheiro, faço sua fazenda florescer. Você vai ser o maior fabricante de queijos do país. Diga, se me quer. Mas nem com todo ouro do mundo. Eu prefiro a Catarina, mesmo que ela seja a minha cruz. Você pode ficar com as suas palavras bonitas, Marcelo. Você pode engolir ela, viu? Porque você não vale nem uma unha. Uma unha. E o favo de mel. Estou chique sabendo que eu vou acabar com você e com a sua abelha rainha. É, palavra, palavra, muita palavra. Você não pode fazer nada comigo, não. Não tem nada com a minha vida, não tem nada para fazer contra mim. Muito menos contra a Catarina, que é rica. Mas eu vou botar vocês dois de gatinhas. Até mais, Bela. Com licença, seu patroquilho. Você... Você... Você estava na minha fazenda. Não vamos falar do que já foi, mas do que será. Seu pedruco, eu sei o que a Marcela pretende fazer. Hum? A mademoiselle Marcela está com uma ideia fixa. Ela não suporta, ela detesta ser desprezada. Se o senhor e a dona Catarina não andarem depressa, a Marcela vai acabar com a vida de vocês dois.